Olá, estamos na ASCO 2019 em Chicago e hoje discutiremos um pouco sobre o que foi apresentado na sessão oral de câncer de cabeça e pescoço. Talvez o principal estudo que foi apresentado foi o estudo de primeira linha de imunoterapia com pendrolizumabe. Esse é um estudo que tomou no braço controle o esquema padrão de platina, 5-FU e cetuximab, ou seja, o esquema Xtreme. No braço experimental, nós tivemos dois regimes que foram estudados. Um deles foi o regime de imunoterapia com pendrolizumabe e o outro braço experimental foi a combinação de platina, 5-FU e pendrolizumabe. A apresentação de hoje corrobora os dados que já haviam sido apresentados na ESMO há alguns meses. Eles basicamente demonstram que a combinação de platina, 5-FU e pendrolizumabe aumentou a sobrevida global quando comparado a platina, 5-FU e cetuximab. No braço de imunoterapia, a comparação entre pendrolizumabe e o regime Xtreme também foi favorável para a sobrevida global, só que isso aconteceu somente naqueles pacientes que eram PDL1 positivos quando analisados pelo CPS, ou seja, na população CPS maior ou igual a 20 ou maior ou igual a 1, houve um aumento de sobrevida global na monoterapia com pendrolizumabe quando comparado ao regime Xtreme. No entanto, a gente sabe que nessa população a taxa de resposta não foi tão boa quando comparado ao regime Xtreme. Em termos de sobrevida livre de progressão, houve uma queda acentuada da sobrevida livre de progressão nos primeiros meses para aqueles pacientes que receberam a monoterapia. Depois, esses pacientes se recuperam e você tem a melhora de sobrevida global. Portanto, com base nesse estudo, nós acreditamos que o novo tratamento padrão para a maioria dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço metastático é a combinação de quimioterapia mais pendrolizumabe na primeira linha. E pode-se usar o pendrolizumabe monoterapia se você tem pacientes com PDL1 maior ou igual a 20 com relação ao CPS, só que precisam ser pacientes muito bem selecionados, provavelmente com baixo volume de doença e poucos sintomáticos, uma vez que a taxa de resposta com esse regime de monoterapia não é tão alta. A imunoterapia na cabeça e pescoço também foi avaliada em pacientes candidatos à cirurgia robótica e aí um estudo de durvalomabe com ou sem tremelimumabe mostrando um certo grau de resposta para esses pacientes. E nós tivemos agora dados de segurança olhando para pendrolizumabe mais quimiradioterapia adjuvante também. Portanto, a imunoterapia sendo bastante estudada e bastante divulgada nessa ASCO 2019.